Olá, companheiros e companheiras, aqui é José Luiz Ferraresi, Coordenador de Setorial Nacional de Esporte e Lazer. Hoje venho fazer um convite muito especial, dia 8 e 9 de dezembro, com os nossos candidatos e nossas candidatas a vereadores, vereadoras, prefeitas e prefeitos, vice-prefeitas e vice-prefeito. Vamos apresentar o que queremos com a pauta Política Pública de Esporte e Lazer para o Brasil. Nós, do PT, colocamos essa pauta para o povo brasileiro. É o momento de defender essa pauta e conto com a presença de todos e todas.